Música Às vezes eu me distraio Se eu não me vigilo, me sante Me transporto pra perto de você Já ouvi que não posso ficar tão solta E me enrola com aquele cheiro Que passa de você pra mim No curso perfeito E quando você conversa e beija Ao mesmo tempo eu vejo As suas flores no seu olho E eu te pego Me balanço devagar Como quando você limpa O ritmo rola fácil Parece que foi ensaiado E eu acho que eu gosto mesmo de você Eu vou equalizar você Tua prevenção Só a gente sabe Eu te transformo em essa canção Eu vou ter que gravar em mim Agora se eu sou a cara de sono E eu tenho que entender a sua voz Que fica me dizendo Que coisas tão malucas E que quase me mata de rir Quando tenta me conhecer Quando tenta me conhecer Eu só fiquei aqui Porque nós dois somos iguais Até parece que você já tinha O meu manual de instruções Sabes porque você decidiu Para os meus sonhos Porque você sabe que eu posso E eu sou o meu manual de instruções 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 Amém. Amém.